Você teria coragem de fazer isso? Se prepare aí porque hoje iremos mostrar pra vocês algumas fotos de pessoas que não tem medo de nada. Não sei se essas pessoas são corajosas ou se elas são burras. Pois elas estão fazendo coisas que com certeza você não teria coragem de fazer. Você se acha uma pessoa corajosa? Depois de vermos as imagens juntos, você vai comentar se você tem coragem de fazer essas coisas. Então já se prepare aí, vamos botar algumas imagens aqui na tela. E juntos vamos comentar se você já fez algo do tipo ou se você teria coragem de fazer. Ou se você faria totalmente diferente. Primeira imagem é essa daqui. Mano. Isso vai doer. Isso dói, só de ver na verdade. Isso aqui é tipo amor né? É. O primeiro que soltar machuca o outro. Olha, filósofo, um Lucas. E aí, você teria coragem de fazer essa brincadeira? Você seria o cara que iria soltar ou que iria tomar a elasticada? Não sei. E se os dois tomar também e soltar sozinho? Aí fica no meio. Ah, aí sim. Esse cara aqui gosta de moto hein? Gosta de moto e gosta de perigo. Gosta tanto que até pendurou uma moto em cima do sofá da casa dele. Olha que legal. Eu espero que essa moto seja de mentira. Oca né? Seja fake. É. Porque isso é uma moto de verdade galera. Irmão, se ele cair não vai sobrar nem ele, nem o gato e nem o sofá velho. Nossa senhora. Essas motos passam fácil de 200 quilos. Mas eu acho que é uma moto fake né? Ou não também. Acrílico. Não sei. Cortada no meio. Não tem uns caras que tem uns carros dentro de casa? Tem, tem. Então, eu não sei. Tem maluco pra tudo velho. Essa daqui sabe atirar que é uma beleza hein? Meu Deus do céu. O que que tá acontecendo aí? Eu acho que ela só quer enxergar lá na frente. Ah, pode ser. Espero. Eles fizeram só como um binóculo mesmo. Eu espero. Um monóculo né? Eu espero. Porque se ela atirar dessa forma. Mano, ela vai quebrar o pescoço mano. Sabe aqueles filmes? Pum! Bobbinho. Pra trás. Essa pessoa não tem medo do perigo. Não. Não tem medo mesmo. Aí ó. Prima dela. Não é assim que segura a arma né? Mas eu tenho certeza que ela só tá querendo enxergar. Vamos torcer pra ser apenas uma foto. É. Tipo a. Faz a pose. Exatamente. Tá ligado? Nossa. Nossa. Meu Deus do céu. Esse daqui é para os mais corajosos e inconsequentes que podem existir eu acho. Se liga. A gente nem vai falar nada. Bota a imagem aí na tela. Teria coragem? Lógico que não mano. Véi. Ô. Você é doido mano. Tá quase na altura dali da beira velho. O cara tropeçar ali. Já era. Eu acho que eles só tão guardando a caminhonata. Eu não sei. Ah, não tem onde colocar. Deixa ali. Eles acabaram de desmontar aquela segurança sabe? Mas irmão. Eles montaram ela ali. Porque não tem como ela passar pela porta desmontada. Foi tipo, onde vamos colocar uma elástica? Aqui. Vamos montar aqui. Meu Deus gente. Não, eu não vou nada. Sabe o que me veio isso na cabeça? Você já jogou o jogo do Jackass de Play 2? Tinha uma missão que você andava de carrinho em cima do prédio e tinha que parar perto da beirada. Era tipo isso. Era o carrinho ou aquelas bolas? Mano, eu não sei velho. Me veio isso aqui na cabeça. Deve ter algum vídeo aí que já deve ter passado pra vocês verem. Nossa mano, só de pensar nisso aí já me dá agonia. Nossa. Não, eu acho que isso é trollagem. A telha, tá caindo a telha. Segura. Não é trollagem não amigo. O cara tava com preguiça. É um armário montado. Meu Deus, a telha soltou, já foi. É um armário montado. Então se pá, ele não desce. E o que ele ia fazer com isso? Tem uma corda, pelo menos? Irmão. Ele botou uma cordinha? Eu não sei velho. Botou, botou uma cordinha. Botou uma corda. Aí deu certo. Aí beleza. Continuação né? Sim. Quebrou um monte. Meu Deus. Pô, ele fez o mais difícil cara. Meu Deus. Nossa mano, ia ficar muito triste. Quebrou a telha. Pois é, quebrou a telha. Um pedaço da madeira lá da proteção. Foi esse vídeo que me veio na cabeça quando eu vi essa imagem. Não, essa daqui. Não, essa é gênio com J. Mano. Esse é gênio com J, não acha? Gênio com J, velho. E será que tá ligado mesmo? Tá, ué. Certeza. Não. É uns russos também, não. Tem cara de russos. Russos é maluco né? Olha lá. Você acha que ele tá com medo de ser eletricutado? Bom, eu acho que ficou bem claro o que tá acontecendo nessa imagem, mas a gente vai descrever pra vocês. O cara queria botar alguma coisa elétrica ali, acho que é uma parada tipo de esquentar. É, parece que é um forninho. Em cima da mesa. Só que aí, dentro da piscina. Como é que vai ligar? Ah, o cabo não chega até a tomada. A gente usa uma extensão. Certo. Pô, mas a extensão vai ficar debaixo d'água. Não tem problema, a gente bota uns chinelos pra boiar e bota a extensão em cima. Certíssimo. Gênio. Gênio com J. Eu acho que é meme pra tirar foto. É, é. Não tá ligado a tomada. Exato. É. No final não tá ligado. Tirou a foto, todo mundo, ai meu Deus. É isso mesmo. Só pode. Se não, esses caras brincaram muito com a vida, né? A gente nem sabe se estão mais vivos. O porquê que os homens vivem menos. Aí ó, o porquê. Maluco. Quer tirar foto de tigre vestido de zebra? Dá nisso. Deve tá com proteção, né, a roupa? Ah, mas acho que sim. Mesmo assim não é suficiente, né? Medo, eu teria medo. E pensando no tigre, velho, que que é isso? Geralmente essa zebra corre. É, e é menor que a gente. Que que é isso, mano? Eu vou morder. Já viu do jacaré? Olha que cara maluco, mano. Nadando no meio dos crocodilos. Será que ele sabia que tinha um tubarão ali? Eu acho que não. Eu espero que seja bonzinho. Eu tenho a comida. Aqueles de filme, né? Uma pessoa ali só fingindo. Bom, não sabemos o que aconteceu depois dessa foto. Mas no caso pode ser aquele quadro, né? Fotos tiradas momentos antes de acontecer alguma coisa. Meu Deus do céu. Berg. Desculpa ter rido, família. Desculpa, mano. Eu só achei engraçado. Não, mano. Esse fez muito errado. Esse não é nem coragem, cara. É só mal cálculo mesmo, né? Mal cálculo, demais. Mano, tadinho, velho. Tira uma foto minha, vai. Eu vou pro lado da piscina. Só que dois metros de distância, mano. Acho que era o quê? O super-homem? Não pulou nem da beirada ali, velho. Nossa, isso também é. Nossa, isso é maluco. Sabe aquela plaquinha? Não pise aqui. O cara vai lá e pisa. Exatamente. Eu acho que foi isso, mano. Não fume. E ele tá ali, ó, acendendo um cigarro do lado de um botijão de quantos... Não, não tá no lado do botijão, mano. Tá escrito gigante, né? Não fume. Porque não deve ser seguro fumar perto disso. A gente sabe o que acontece de um botijão pequeno. Imagina um desse aí, velho. É, o quarteirão vai pra, mano. Tá na internet, é verdade? Não sei, né? Porque vai que ele falou. Vou ali, fingir que vou acender o cigarro, tira a foto. Nem acendeu. Às vezes não. É. Se tivesse aceso, saindo fumaça, aí, meu Deus, aí já seria o seu fim. Aí seria coragem. Esse cara não tem medo do perigo. É isso. E essa pessoa aqui... Esse é nojo. O que é isso? A ideia é que, tipo assim, se você escovar o dente com essa aranha aí... Você terei coragem. É coragem você, não tem medo do perigo, né? Não, não tenho medo de aranha, mas que nojo, cara. Imaginei aqui, ó. Tirando a perninha da... Essas aranhas acho que não são velinosas, né? Não, não são velinosas, mas é... Será que é nutritiva? Cerdas naturais. Mas tá meio amassada, né? Parece que ele limpou os dentes mesmo. Não, não. Vamos pra próxima, vamos pra próxima. Tá preparado? Tô corajoso, sou corajoso, vai. Pra ver essas fotos a gente tem coragem. Eu não tenho coragem de fazer essas coisas malucas. Mas, ó, se liga aí que essa próxima aqui é bem maluca. Tá preparado? Vai. O que que tá acontecendo, cara? O cara tá arrumando o carro. Só que ele não tem o macaco, sei lá. Ou aquele negócio que vai por baixo, né? Exatamente. Aí ele fez o quê? Botou uma rampa, duas tábuas ali atrás. Mano. E ele botou a parte de cima, em cima de um caminhãozinho, eu acho. Irmão. Que perigo, cara. Eu acho que tá tudo calculado. Calculado como? Calculado como? Ele ainda botou a tábua em cima do escapamento. Cara, não tem nenhuma pedra aqui pra segurar o pneu, se descer. Eu não tô entendendo o que que esse cara tá fazendo, véi. Esse é corajoso, hein? Demais, véi. Não. Não, mano. Nossa senhora. Agora que você viu, né? Óbvio. Você não tava entendendo. Não, tava falando o que que aconteceu. Tá cortando a árvore? É. Irmão. Não, e olha, tem outra lá em cima. Tem duas escadas em cima do toco. Eu acho que ele tinha que cortar uma parte bem alta da árvore. Não chegava. A escada não chegava. Aí ele, ah, tive uma ideia. Vamos pegar um tratorzinho e vamos botar a escada no trator. Deve ser fixo. Mas... Mano. E aí, pra piorar... Depois tem mais outra escada em cima do toco. Ele ainda botou a escada em cima do toco, meu irmão. Mano, eu não teria coragem de fazer isso. Esse, mano... Esse aqui não tem medo do perigo. Não, ele já cortou várias árvores assim também. Certeza. Ele já sabe o que tá fazendo. Ah, ele é lá! Ah, oi! Não tinha visto. Ó, o cara tá lá em cima mesmo. Eu falei, ele já fez várias vezes isso. Você não teria coragem de fazer isso, cara? Não teria, irmão. Não teria. Não, não. Ele ainda tá cortando, fazendo força. Não, não, não. Isso é... Não, não, não. Isso aqui é muita coragem. Esse aqui... Nossa senhora. Pô, tive uma ideia brilhante, velho. Deita aí no chão. Vou bater a bolinha de golfe, mano. Botar a bolinha aí na sua bunda. Não, o cara tem que ser muito bom. Se o cara for bom, beleza. Agora, se o cara errar, meu irmão... Ai... Vai doer. Fez isso no canal que a gente tinha. Botamos uma garrafa na boca... É, isso mesmo. E uma bola na garrafa. E tuu! Na garrafa, mano. Isso é louco. Nunca mais. Nunca mais. Escopata, mano. E esse maluco aqui? Esse é campeão. E é profissional também. É, ó... Diferente dos outros. Ele sabe o que tá fazendo. Eu acho que esse aqui é de fato a foto mais real. Porque, como eu já disse, por exemplo, aquele ali do golfe, não é um vídeo. A gente não sabe se ele vai bater. Então é só uma simulação de uma idiotice ou de uma coragem. Não, o da escada não. O da escada não. Tá lá em cima. Ele tá lá cortando mesmo. É profissional também. Igual esse daqui. Igual esse. Esse também é um super profissional, né? Primeiro que como esse trator foi parado ali em cima? Ah, tem uma elevadora ali que joga. Tá desmontando um prédio. Eu acho que tá molindo. Ele vai tirando. Molindo, né. Aí alguma outra máquina deve pegar esse excesso e ele fica ali e vai descendo. É, mas, meu... É mesmo assim, velho. Tem que ser muito corajoso. Uma ré errada aí. Muito profissional também. Muito, velho. Porque tá tudo cheio de areia, de poeira ali, mano. De pó, de resto. Qualquer coisinha... Será que não é montagem? Acho que não, meu. Acho que essas coisas acontecem muito, velho. Eu já imagino coisas piores, né? Imagina essa parada caindo no prédio. Olha isso aí, ó. Cortando o grama. Esse manzeiro, gênio com J. Com G, pô. Esse é com G. Com G, mano, mas... E o custo que deu isso aí? Às vezes ele tem dinheiro, sei lá. Tem um guindaste desse só pra cortar a parte de cima. Sim, sim. Eu acho que ele é dono do guindaste e dono do carrinho que corta grama. Mas não faz sentido nenhum, cara. É só pegar a máquina e cortar em cima. O que o cara tá... Ah, amigo. Não, o engraçado é que ele não tá andando, né? O guindaste... O guindaste vai levantar ele e mexer pro lado. Bom, galera, pra quem não entendeu, tem um arbusto ali alto que tá precisando ser cortado, né? E aí, o que ele teve a brilhante ideia? O carrinho não passa ali em cima. Até porque, se soltar o carrinho, vai amassar o arbusto, né? Pega o guindaste, me levanta com o carrinho e eu vou cortando o arbusto. Então é genial. Gênio. Essa aqui eu achei que ele é corajoso. Mano, esse barquinho aqui, véi. Meu Deus. O que ele tá fazendo aí, véi? Não, mas ele deve estar parado. O navio, né? O navio não tá caindo. Estabilizou. Isso. Equilibrou ali. Ficou assim. Mesmo assim, amigo, ó, um container daquele, irmão, já faz um tsunami, véi. Já bate em cima desse barquinho. Vira o barquinho. Não, o barquinho já some lá pra Atlântida. Não tem o que fazer. Mano, isso aqui é tipo um pesadelo, uma imagem de um pesadelo, mano. Não tem o que fazer. Imagina você tá ali no barquinho olhando pra isso tudo aqui e desabando na sua frente. Nossa. É assustador, véi. Não. Pera aí. O que esse cara tá fazendo? O cara tá segurando a escada pra ele com a corda, assim, ó. Na mão. A escada tá encaixada ali e o mano tá ali, ó, não, fica tranquilo que eu seguro. Com o braço mais fino que... Mano. Mano, é difícil isso aí, mano. Maluquice, véi. Não, não tem coragem nenhuma de cair ali no vão. Não, esse azulejo aqui, eu tô vendo ele escorregando, mano. Não tá encaixado essa escada. Olha o outro. O outro maluco. Mano, esses mecânicos é tudo doido. Botou uns pau ali debaixo do carro, é isso. E aqui também, botou três caras segurando a tábua dele. Entendi. E é tipo um navio, né, então, ali tem um buraco. Não vai dar errado. Não, tá certo. Esse aqui tá mais tranquilo do que a escada. Exatamente. Sim. Tá bom. Se alguém esquecer e falar, ô, tem que atender o telefone. Já era. E esse aqui? E esse aqui? Vai, vai, atira aí que eu seguro. Meu Deus, mano. Não dá. Esse é corajoso, cara. Esse confia nos amigos, né? Os caras é atirador bom. É bom. É bom mesmo, não é possível. Eu vejo essas imagens e por mais que possa acontecer realmente algo perigoso, né, com essas pessoas, na minha cabeça, elas foram tiradas pra virar meme. É, só isso. Esse daqui, desses quatro caras trabalhando... Beleza, é de verdade. Eu acho que é de verdade. Sim, a maioria que tá trabalhando, acho que é verdade. Mas essas outras, tipo... O quê? Ah, não, velho. E é assim que a gente termina o vídeo de hoje, galera. Não dá, não dá mais. Não dá. Com esse cara... Em cima do caminhão de lixo, ele construiu uma torre Eiffel de palitinhos de sorvete. Pra sustentar uma escada. Que, pra fazer o quê? Trocar a lâmpada. E é assim, galera, que a gente termina o vídeo de hoje. Se você quer que o seu comentário fique em destaque aqui no vídeo e também ajudar o canal Você Sabia, use a ferramenta Valeu Demais. É só deixar um agradinho de qualquer valor que em breve você vai aparecer aqui no canal. E se gostou do vídeo e não deixou o joinha ainda, deixa o seu like. Se inscreva também no canal pra não perder os próximos vídeos. E nos vemos aqui em breve. Isso tudo, pessoal. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho